Senhoras e senhores, por que eu estou de boné? Por quê? Porque tem coisas na vida que você não entende, meu amigo. Tem momentos na vida que você se depara com coisas, um boné, por exemplo. Tem de casa, não faz sentido. Que não fazem sentido nenhum. Nenhum. Mas ainda bem que a gente tem a internet, porque agora você pode compartilhar com as pessoas todas essas coisas que não fazem em absoluto nenhum sentido. Irrida, galera, que é desse jeito aí. Estranho. Talvez seja um vídeo com um pouco de hipocrisia. O treino continua. Faça chuva ou faça sol. Meu lema. É porque você faz do lado de dentro. E você que não faz nem do lado de dentro? Não, eu faço na minha mente. Sem julgamentos, sem julgamentos. Ah, mas eu acho válido isso. Não, faz todo sentido, né? Tem que treinar no verão, ué. Claro. Tem alguém olhando. Porque você não pode treinar só no inverno. No inverno, você tem que estar apto, entendeu? Não, eu estou revoltado com a coisa. O quê? A cara de julgamento do cara dentro da cabana. Não, o cara está dentro da cabana, não está fazendo nada. Não, você está deitado em cima da cabana, no meio da estrada, no topo do seu carro. Com a cabeça para fora de uma cabana dessa, no meio da rua, me assusta muito mais. Eu quero fazer esse exercício. É verdade. Vamos defender os exercitados, os exercitadores. Exercitados. É da nossa tribo. A gente é fitness. A gente luta pelos fracos e os exercitados. E os exercitados. Simplesmente alheio. Ah, claro que o cara vai passar por cima. Ah, não, não, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não, é sacanagem. Não, não é assim. Esse cara está combinado. Lógico que está combinado. Isso aí é tudo armado. A raiva, a vontade de dar uma pasada na pessoa. O que eu já vi nesse canal? Eu não duvido mais de nada. O que a gente já viu na vida, né? As pessoas são capazes de tudo, meus amigos. São capazes de tudo. É o fim dos tempos. Mas eu lembro quando... Nossa, eu lembro quando eu fazia faxina em casa. E aí chegava alguém com os pezinhos sujos, sabe? Não. Não, não é você. Porque a gente casou, eu não fiz uma faxina em casa. Eu não passo pântala. Eu lembro da faxina. Quem faz é o aspirador. Quando isso aconteceu? Brincadeira, vamos embora. Ainda dá pra usar, vai? Misericórdia. Gente! É um bidê, um pouco, um pouco de pressão. A cara do velho. É um bidê, gente. É um bidê com... Eu não pisaria nessa água, vou te ser sincero. Esse chão dessa cor, eu não sei se é a cor do concreto, você é a cor da água. É uma situação delicada, não é, Leon? Assim, pela sua cara de espanto. Não, eu tô... Que banheiro que tem água com essa pressão? Então, mas pra um bidê seria bem eficiente. Quem estava ali quando estourou? Não tá mais. O que aconteceu com essa pessoa? A pessoa olha pro alto, a pessoa tá pregada. Suja a pessoa não tá, não é mesmo? Não, suja não tá. Com essa água. Com essa pressão é auto-requente. É, não é. Tem óleo, óleo, óleo. Mas eu não gostaria de ficar imaginando a cena, porque é muito gráfica. Não, eu não vou ficar... Eu prefiro não imaginar e não sugeri-la a vocês. Eu vou pra próxima, eu vou pra próxima. De nada, é, de nada. Demissão justa causa? Tá lá, garçonete. É a mesma garçonete. Gente, se eu fosse ela, eu fazia uns exames pra testar o equilíbrio. Porque às vezes a pessoa tá com problema no labirinto. Quase que ela baixa a cabeça na mesa. Não, ela não tem culpa. Eu espero que o plano de saúde ajude ela a fazer aí uns exames. Tem alguma coisa errada. Ó quem tá falando, a pessoa que cai diariamente na escada. Eu tô ouvindo essa hipocrisia aqui mesmo. A Nilce aqui, tipo assim, como que você julga uma pessoa? Não, sério, gente. A quantidade de vezes que ela já caiu de escada aqui, teve uma vez que ela desceu todos os degraus, caiu no chão embaixo, eu vim correndo, achei que ela tinha machucado, ela tava rindo. Perdeu o celular e nem percebeu. É tudo sobre mim, João? O que que tá acontecendo nesse vídeo? Hoje é sobre a Nilce, não é mesmo? Como assim? Você já pisou em cimento? Só pra eu saber. O que que é? O cara tá na ciclofaixa. Já tá errado, né? Tá andando no lugar errado. Tá andando no lugar errado. Já tá distraído, isso é uma ciclofaixa. Olha ali, tem uma bicicleta de todo... Opa, mas esse tá mais errado que ele. Que que é isso? Se não tivesse na ciclofaixa... Que que é isso? Se ele tivesse na calçada ali onde tá desenhada ali a família... Aí, não ia ter problema nenhum. Nossa, mas o celular realmente ficou. Ele deixou o celular pra trás. Mas eu achei bom o pulinho, né? Como se o pulinho fosse livrado da morte. Ele buscando apoio no cara da picape. Que país é esse? O que é isso? Não é a Rússia. Não é. Pera aí, calma. Colônia, nunca saberemos. Não dá pra ver placa? Não dá pra contar quantas faixinhas... Não, não. Não tem tracinho debaixo do treco. Eu diria Reino Unido pelo desenho da rua. Mas o povo tá dirigindo do lado certo. Mas o povo tá dirigindo da direita. Eu não sei. Diga nos comentários. Diga nos comentários. Você é burro por acaso? Tô achando se ele se inspirou em mim pra fazer isso. Não, Nilce. De jeito nenhum. Você não é burra. Você é muito inteligente. Eu te acho. Bonita também. Obrigada, amor. Desastrada. Vamos lá. Essa vai ser expressiva, cara. Ela não parece a Millie Bob Brown? Eu pensei nisso também. Não foi? Aquelas crianças... Não parece? Aquelas crianças que são esses artistas geniozinhos. Sim, super dotados, entendeu? Que olha pros outros com desespero. Que fala igual adulto, sacolé? Não, mas não parei. Eu não sei. Me deu um quê de Eleven, sabe? Aquela coisinha tipo... Melos mortais. Filmagem de milhões. O que a pessoa vai fazer? Filmando milhões. Entrou pelo cano. Você tá de zoeira. Nunca mais vai sair. Ah, não, gente. Eu não, gente. Não tenho pena, não. Não. O negócio era mais baixo. O iPhone bateu e o iPhone é mais pesado que a água. Aí isso daí soltou e foi. Eu tenho 100% de certeza que tava fazendo isso pro TikTok. Porque é algo que a galera do TikTok faria. Então eu tô mentindo? Você não pode discordar. Não, e eu não entendi o que ele ia fazer. Porque vai passar pelo cano o negócio todo escuro. Porque ele não vai mostrar nada. E vai sair no dia seguinte. Não faz o menor seguinte. Esse vídeo de TikTok, ele vai pegar, filmar por cima. Aí depois vai começar... Vai ter a batidinha daquela musiquinha com a transição. Aí ia cortar pra imagem do treco passando por dentro em câmera lenta. Isso aqui é um assalto. A cara da caixa. Meu Deus, o cara levou um cutelo pro banco. Ele pega o cutelo, ele chega no banco pra roubar. Convido a prova de balas. Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Isso é um assalto. É um assalto. A cara da... Olha isso daqui, você não vai acreditar. Chama por... Manipulando as leis da física. Quê? Ele jogou uma bola com efeito. Nossa, sacanagem esses caras, né? Mas viu a menina... Não, vai jogar com a menina, tipo assim. Menina, procura alguém do seu tamanho pra fazer uma sacanagem dessa. Faz um treco desse? Como assim? Eu não gosto desses adultos que zoam com as crianças assim desse jeito. Mas ele é adulto. Eu acho que ele é só um garoto maiorzinho. Não, ele é adulto, Nilce. Sério? Fez essa sacanagem? Fez. Mas ela também foi, olha, foi ousada. Elas deu aquela rebaixada. Aí na hora que ele fez o balão com efeito... Não, não é legal. Não é legal pra parar, pra parar com isso daí, pra parar com isso daí. Não, não, não tem graça. Não tem graça. Não, não, mas você não pode fazer isso com os pequenos, beleza? Alguém fez isso com você quando você... Não, é igual aquele cara que vai jogar quando você vai jogar com criança futebol. Fica dando elástico nos moleque. Faz isso com alguém do seu tamanho. O que é elástico? É quando você puxa a bola pro lado assim, aí parece que vai sair. Aí a criança vai seca na bola, você puxa pra dentro de volta. Fizeram isso com você? Eu não quero comentar nada sobre isso. Respeitando as leis da física. Manipulou, agora respeita. Ai, eu não gosto de ver essas coisas. Sempre o cara se dá mal. Não, é sério. Pra quê? Pra quê que ele tá fazendo? Pra quê que ele tá puxando peso? Pra quê? Não tá puxando peso nenhum. Não tá puxando nada. Ele não tá fazendo força nenhuma. A corda é da frouxa. Não tem nenhum sentido isso. Mas assim, correu bonito. É uma corrida respeitável. Não, não faça isso. O que ele tá fazendo é monopolizando os pesos toda a academia. Exatamente. Alguém tá sentindo falta daqueles pesos. Exatamente. Que não tem a menor necessidade de estar barrado na cintura dele. Que absurdo. De quem já passou, ficou tendo que esperar o povo liberar máquina e peso. Eu manifesto aqui meu desagrado, meu repúdio. Exatamente. Se você tá ocupando a esteira, você não ocupa mais nada, beleza? Pega por Deus, né, seu egoísta. Deixa que eu toco sozinha. Deixa que eu toco sozinha. Moça, você só tinha um trabalho. Moça do céu. Ela fechando o negócio na mão da pianista. Eu não tô me lembrando a cara. Tadinha. Não, olha aí. Foi um erro do piano. Não foi dela aqui. Foi desse de... Ou o design do piano. Ou o design do piano. Olha o design, como é que tá errado. Ela virou aí. Por que que tem... Por que que tem essa greta pra entrar as coisas? A pianista maravilhosa. Isso é um problema de design. Isso é um problema de design. Sabe que isso pode acontecer? Eu tô pirando pra pianista que segurou o riso. Aquele que é sagaz cai apenas em pé. Eu já tô nessa fase. De tanto cair na escada, eu caio em pé. Ah, você não cai em pé, não, Nilson. Ah, não, gente. Eu não gosto desse... Vai machucar. Eu acho também. Vai machucar. Ah, é. Não. Jedi. Caramba. É o mestre do ar. Que? Não sei, fiquei com vontade de falar isso. Eu já vi que não ia cair bem, mas era... Não sei, acho que o boné tá apertando minha cabeça. Não adianta ser milionário rico. Depende pra quê. Às vezes adianta sim. Quando você compra uma Ferrari depois da aposentadoria. Isso é Lamborghini, não é? Não. Que carro é esse? Não sei. Não é Ferrari, não. É isso, gente. Os exaltados serão humilhados uma hora, entendeu? É pra isso que você pagou centenas de milhares de dólares no seu super carro. Moço, compra um Del Rey. É bem mais confortável. A Mercedes. Mercedes BMW. Vai pegar o Mercedes, né? A Mercedes tá mais ali na sua cara, né? Quer gastar dinheiro? Compre um jatinho. Senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, já pega um convidado porque tem três escadas. Tá bom, tá bom. É aqui, ó. Aqui tem mais um vídeo pra vocês clicarem e continuarem assistindo, tá? Larga o joinha, se inscreve no canal. Mas continua aqui com a gente. Mas larga o joinha aí antes, tá? Deixa um comentário legal pra gente também, dizendo... Eu sou inteligente e bonita, você falou? O quão feliz você está nesse momento, que é muito importante. Você falou que eu sou inteligente e bonita. É, fala que ela é inteligente e bonita também. Não, mas você falou, né? É, ô Nilce, ô Nilce, ô Nilce. Você ainda perde essas coisas? Tchau, tchau, tchau.